José Antônio, eu gostaria que o senhor nos contasse a história do senhor, como foi, qual o ano que foi, a década que o senhor trabalhou e até hoje, como o senhor está após esse trabalho que o senhor realizou aqui junto com tantos outros. Na época que eu trabalhei aqui foi de 84 a 94. O minério era extraído manual, com picareto, labanca, pá, essas coisas, carrinho. E não tinha luva de proteção, não tinha máscara, não tinha umas botas. A gente trabalhava depois, quanto mais afundava, dava água, a gente tinha que tirar o cromo dentro da água. Colocar no carrinho, pôr o animal para o chapa, pôr no depósito do caminhão, pegar. Então, a nossa vida era essa aí, trabalhando assim, somente manual e me deixou só saudade dos meus companheiros de serviço. Mas de serviço eu não tenho saudade, não, porque me deixou muita sequela de câncer na pele. E o que nós queremos, nós não queremos mais nada, nós queremos só essa preservação bonita que nós temos, né? Uma vegetação boa, uma água pura, água do araras, da belina. Nós queremos só isso, mais nada, nós reivindicamos isso só. E que tomara que nunca venha essa mineradora para cá, nós estamos lutando para isso. Senhor José, o senhor disse que vocês trabalhavam manual sem nenhum EPI, nenhum equipamento de proteção, e fez muito estrago. E agora, com essa mineração vindo, com máquinas, o senhor acha que o estrago será bem maior? Ah, com certeza, isso aí vai ser rapidão, né, para desmontar, porque manual, nós trabalhávamos manual, nós ainda fizemos esse estrago todo. E nós estamos aqui, onde, desta década de 80, 90, que o senhor José Antônio trabalhou, a máquina que ficou aqui. E a natureza tentando se renovar, a gente vê que cresceram árvores entre as partes da máquina. E a gente lavava o cromo, né? Lavava o cromo, tirava o pó do cromo puro, e os outros resíduos, que tinha mianto, tinha muita coisa no meio, só desagava no araras. A nascente aqui só desce para o araras, então poluía tudo, na época. Até, inclusive, que na época, era o prefeito José Garcia, ele esteve aqui, conversou com o encarregado sobre isso, depois veio o Saai, acho que era, me lembro, que era o Odécio já. Então foi embargado, a lavação do minério foi embargado, mas continuando, tirando manual, a mesma coisa. Foi muito e muitos anos nesse cromo, desde a década de 50, depois deu uma parada, depois voltou, né? O senhor, como foi trabalhador desta mineração de cromo nessa época, o senhor hoje está aposentado, o senhor ficou rico? Eu só fiquei com sequelas de doença. Olha para você ver a minha cabeça, Roseli, de tudo, e me deu um reumatismo tão forte nos meus ossos, que foi através disso aqui, porque trabalhava no mês de junho, gelado, dentro d'água, me prejudicou, me aposentei por motivo de reumatismo, do artrite, e depois veio as consequências do câncer na minha pele, igual a médica de Passos falou, que eu contei tudo, né? Falei que mexia com mineração, ela falou que é isso aí, ó, para vocês verem, ó, tudo câncer, e ainda tem mais esse para tirar, ó. Tirei dentro do olho, tirei aqui, no nariz, aqui, só o lucro meu foi esse, mais nada. Enquanto eles estão ricos, né? Eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem aí, para todos que estão nos assistindo, a gente sabe que não é fácil, o senhor, retornando aqui, onde o senhor trabalhou por todos esses anos, com esse sofrimento, debaixo de chuva, de sol, e... mas deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo. A mensagem que eu deixo é que, igual eu falei, nós queremos só a preservação, nós não queremos mais nada, nós não queremos mais nada, nós queremos o nosso direito. Vamos supor, nós vem lá de Pioí, respirar um ar puro, né? Aquele ar, tomar uma água, para na cachoeirinha, toma uma água, vem com a família, que maravilha que é. Eu tenho minha netinha, todos têm filho, neto, vai ser uma maravilha, se deixar quietinho, o jeito que está, nós não queremos mais nada. Respirar um ar puro, olha que maravilha que nós estamos aqui. É muito bom, não é? Agora nós chega aqui, isso aqui está tudo desvastado, tudo, não, não tem jeito. E a poluição que a nossa cidade vai ter? E os moradores da capoeira, principalmente, gente, nossa, está louco, não pode acontecer não, Roseli. De jeito nenhum. Essa é a mensagem que eu deixo.